Oi gente! Eu vou dar um beijo para o Raider Beijo da mamãe Ele derrubou o celular, sua filha Eu não, foi o Raider Foi o Raider que derrubou? Meu Deus! Agora vamos ver Olha quem está aparecendo aqui no nosso vídeo, no nosso canal Quem é ela? Como é o nome dela? Olha, é a Kate, gente! Muito bem! Vamos deixar nossa personagem aqui Agora vai vir outro personagem da Patrulha Canina Quem será? Quem será? A Skye! A Skye! Pronto! Vamos mostrar, ó É a Skye da Patrulha Canina Muito bem Vai vir outro personagem da Patrulha Canina Quem será? Quem será? Quem será o personagem que vai vir? Vamos ver É o Jake! Não, tem que esperar Olha aqui É o Jake! Quem é? O Jake! O Jake! É o final do Benda Ok! Vai vir outro personagem Olha quem está aparecendo Quem é ele? É o Jake! O Jake! Não! É o Ross! O Rocky! Muito bem! Ei, baby! Bom, bom, bom! Saiu! Ai! Mãe! 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 Vamos ver outro Olha aqui Tão fio para o nosso vídeo Quem é? É Lobão! Lobão! Apresenta ele Então, seguidão É ele, mãe! Ai! Não vai precisar da fila dele Quem é ele Apresenta Mostra ele na cara É o Zuma É o Zuma O Zuma, ó Mostra aqui Ei, o que marca? Pronto Ela botou todos os apáticos Bora mostrar um jeito Com esse caso, ó Eu acho que acabou de gravar Eu acho que acabou de gravar